A ceia das obras paradas da Câmara Municipal de Goiânia está só no começo e os vereadores já encontraram situações que deixam qualquer cidadão revoltado. Construções que faltam bem pouco para serem concluídas, mas que estão ao Deus dará. Salas que deveriam receber milhares de crianças, mas estão inacabadas e abandonadas. Este foi o cenário encontrado no CEMEI, do Jardim Cerrado 4 e do Buenavista 3, pelos vereadores da CEI que investiga as obras paradas pela Prefeitura. No primeiro, vândalos arrancaram a fiação, outros materiais elétricos e o piso tátil. No segundo, ainda restou parte do material de construção. Faltam apenas 10% para a conclusão das duas unidades, que seguem sem data para a inauguração. Primeiro, responsabilizar o poder público para o que está acontecendo. Nós temos aqui já uma situação grave de imediato. Nós, vereadores, chegamos aqui, quatro vereadores titulares da CEI das Obras Paradas, encontramos de imediato uma depreciação muito grave. Ou seja, a obra não foi entregue pela empresa para a Prefeitura com 90% dela executada. Hoje, nós temos aí um reparo que vai custar muito caro para os cocos públicos, possivelmente, talvez até a metade do valor da obra. Os moradores também estão revoltados com a situação dos CEMEIs inacabados. Eu ia arrumar um serviço, né? Porque eu tenho três crianças. Aí ia ser bom se abrir isso aqui. Isso aqui está servindo para a refúgio imaginar, essas coisas assim. Eles roubam, trazem para aí, essas coisas, né? Durante o trajeto de vistoria das obras, os vereadores também encontraram este outro CEMEI do residencial Mundo Novo 3, que também está parado, mas não estava na relação de obras inacabadas encaminhada para a comissão. Isso é grave. Uma obra do Poder Público Municipal não passou informação para nós, vereadores, da existência dela. Que obra é essa? Quanto já foi gasto? Por que está parada? Quando foi interrompida e quando vai ser retomada? A CEI deve ouvir a Procuradoria-Geral do município sobre as medidas que foram tomadas contra as empresas que ganharam a licitação, mas acabaram abandonando as obras do CEMEIs. Ainda segundo os vereadores, os donos dessas empresas também serão convocados para prestarem esclarecimentos. O que a gente observa é que as obras estão abandonadas e há uma responsabilidade civil e criminal pelo abandono. Até porque você observa que está jogado, não tem fiscalização e no momento que as empresas, logicamente, elas tiveram a falência e houve o destrato dos contratos, a responsabilidade de vigilância passa para o Poder Executivo. O secretário municipal de Educação também acompanhou a vistoria e garantiu que as obras serão retomadas, mas não deu um prazo certo. Nossa administração recebeu esses CEMEIs paralisados, todos eles foram paralisados na gestão anterior e a partir do ano passado, em janeiro, nós começamos a fazer a parte legal do que a gente chama de destrato legal com as empresas envolvidas. A partir daí, feito o destrato legal, é que nós podemos refazer toda a parte de orçamento novamente para só então podermos licitar e terminarmos a obra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.